A Xiaomi tinha acertado em cheio ao lançar o projetor Mi Smart Compact 1 e pensando naquele ditado que o time que está ganhando não se mexe, eles resolveram trazer o Mi Smart Compact 2, que basicamente é o mesmo projetor, ele tem as mesmas especificações, mesma quantidade de brilho, mesma qualidade de imagem, mesma qualidade de som. Pelo que eu consegui pesquisar, a grande diferença, a grande novidade estaria no software dele, que teria um recurso a mais, que seria uma melhoria no sistema de Keystone, que é aquele recurso que permite você ajustar certinho a projeção caso o seu projetor não fique exatamente de frente para a parede, então ele tem um recurso que melhora o sistema dele de Keystone, mas tirando isso basicamente é para ser o mesmo projetor relançado. E uma pergunta que vocês já podem estar querendo me fazer agora é se eu tenho dois projetores que são basicamente iguais, qual eu devo escolher, já vou adiantando para vocês, que basicamente o Mi Smart Compact 2 está vindo para substituir o modelo antigo que não vai mais ser fabricado, então por isso a gente só vai basicamente encontrar esse à venda, então eu vou deixar para vocês o link na descrição, se vocês quiserem dar uma olhadinha no preço desse novo projetor, que como eu falei é para ser uma melhoria do modelo antigo, e o modelo antigo também não vai estar mais disponível à venda, se a gente achar algum cupom de desconto, a gente também vai colocar aqui na descrição. Para quem ainda não conhece, o Mi Smart Compact é hoje um projetor entre todos os modelos que já passou aqui pelo canal, inclusive modelos mais caros, o que a gente escolheu ser o projetor com o melhor custo-benefício, então eu estou bem ansioso para a gente testar esse novo modelo, ver se realmente manteve a boa qualidade, que nos surpreendeu bastante quando a gente testou o modelo anterior, então nesse vídeo a gente vai fazer um unboxing, seguindo o padrão aqui do canal, para mostrar tudo que vem aqui dentro da caixa desse projetor, e depois a gente vai ligar rapidamente para vocês verem as primeiras imagens em funcionamento, lembrando que a gente vai fazer outros vídeos em breve aqui no canal com esse projetor, inclusive um vídeo falando nossas primeiras impressões, depois de a gente ter testado melhor, para ver se a gente consegue ver melhorias ou algo que tenha piorado em relação ao modelo antigo, mas eu acredito que não, acredito que a gente só vai ter ganhos aqui nesse novo modelo, que basicamente vão ser em relação ao sistema e os recursos que o sistema proporciona, mas vamos abrir aqui o projetor, só para a gente ver certinho tudo o que acompanha, mostrando aqui para vocês, E a primeira coisa que a gente encontra aqui na caixinha é o manual do projetor, que como vocês podem ver, é um manual bem completo, ele é bem extenso, ele está disponível em vários idiomas, inclusive aqui no idioma em português, e a gente também tem aqui um certificado de garantia que também está em português, então basicamente a gente tem todas as instruções de como utilizar esse projetor, lembrando que é um projetor que tem sistema operacional Android igualzinho das Smart TVs, tem um brilho bom, tem um som bom, é um dos melhores projetores que a gente já testou, vamos ver o que mais a gente encontra aqui na caixa, a gente tem aqui uma caixinha de acessórios, vamos ver o que a gente encontra aqui dentro, o que acompanha o projetor, a gente já consegue ver aqui na caixa que é basicamente o controle remoto, e a fonte de energia, então aqui é um controle remoto que parece bem prático de navegar, basicamente parece igual do modelo anterior da Xiaomi, também parece com os outros produtos da Xiaomi, tem um botão diretamente para o Netflix, então se você quiser ver o Netflix tem um botão direto aqui no controle remoto, e ele também acompanha aqui a fonte que a gente consegue já comprar no padrão europeu, que encaixa perfeitamente nas nossas tomadas, então a gente não precisa de nenhum tipo de adaptação, por se tratar de um produto importado, ele encaixa perfeitamente nas nossas tomadas. Por fim a gente encontra aqui o projetor também, deixa eu só tirar ele da embalagem para vocês conseguirem ver ele melhor, quem acompanha o canal já sabe que é um projetor bem compacto, bem leve, inclusive bem interessante para quem está querendo montar um cinema em casa, mas também que é um projetor que se precisar, dá para tirar lá da sala de cinema, do seu quarto, da sua sala, e levar para algum outro local para projetar, porque é bem compacto esse projetor, como a gente consegue ver aqui, basicamente pelo que eu estou vendo o visual, é exatamente igual ao que eu me lembro do Mi Smart Compact 1, então é um projetor que na parte da frente tem a lente, ele tem esse acabamento bem bonito, aqui na parte da frente ele tem uma espécie de câmera que permite o alto foco desse projetor, então quando você ligar o projetor, ele vai identificar a distância da parede, como que está a parede em relação ao projetor, e vai fazer o foco automaticamente, botão basicamente a gente só tem o botão Power, então o resto da navegação fica por conta do controle remoto, a gente tem nas laterais, na parte de trás, as saídas de som e a saída do calor, do projetor, da ventoinha que ele tem aqui interna, e as conexões também continuam como HDMI, a gente tem USB P2, se você quiser conectar um fone de ouvido ou uma caixinha de som, e a entrada do carregador, na parte de baixo também nenhuma novidade, a gente tem o suporte aqui, se você quiser colocar o projetor pendurado no teto, ou em cima de um tripé, é aquele formato bem comum, inclusive num tripé de câmera, por exemplo, a gente já consegue estar pendurando esse projetor, então só mostrando para vocês mais de perto, para vocês conseguirem ver um pouco do design desse projetor, das conexões que a gente tem aqui, nesse ângulo mais perto, aqui como eu mostrei para vocês tem o suporte, na parte da frente a lente, e a parte de trás as conexões, então é um projetor bem leve, bem compacto, vamos só ligar ele rapidinho, para vocês verem uma primeira imagenzinha em funcionamento, lembrando que a gente vai fazer um vídeo de primeiras impressões, mostrando mais detalhes desse projetor, então agora vocês já estão vendo as primeiras imagens desse projetor em funcionamento, esse que é o Mi Smart Compact 2, sucessor daquele que era, na nossa opinião, o melhor projetor que já passou aqui pelo canal, dos projetores que a gente já testou, como a gente já consegue ver logo de cara, a gente tem sim um projetor aqui diferenciado dos outros que a gente já testou, é um projetor, assim como o Mi Smart Compact 1, que tem cores bem vibrantes, tem um bom foco, tem sistema de alto foco, que é bem interessante, que ele faz o foco sozinho, e eu já vi que tem diferença sim, no case tone desse projetor, que a princípio é a principal diferença que a gente é para ter, nesse novo modelo, que é para poder ajustar melhor as imagens, caso o projetor não fique bem retinho, em relação a parede ou a sua tela de projeção, já gostaria de pedir para vocês irem se inscrevendo aqui no canal, porque se vocês gostam desse tipo de conteúdo, esse projetor a gente vai trazer mais vídeos, inclusive a gente vai dar mais uma testada, agora a gente está ligando a primeira vez junto com vocês aqui, vendo as primeiras imagens, a gente vai dar uma testada melhor, para ver se realmente a qualidade está igual ou melhor que lá no Mi Smart Compact 1, isso a gente vai trazer no nosso próximo vídeo desse projetor aqui no canal, então não esqueça de se inscrever, para não estar perdendo esse conteúdo, também não esqueça de comentar aqui embaixo, o que você está achando desse projetor, por essas primeiras imagens que vocês já estão vendo, como vocês conseguem ver, a gente tem cores bem bonitas nesse projetor, se você tem alguma dúvida também sobre esse projetor, pode colocar no campo de comentários, que a gente pode estar respondendo vocês no campo de comentários, ou nos nossos próximos vídeos, lembrando que esse aqui é nosso vídeo de unboxing, a gente só queria passar algumas imagens para vocês, para vocês já conseguirem dar uma olhada, na qualidade desse projetor, então não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, para não perder os próximos vídeos, muito obrigado a quem assistiu até aqui, e até a próxima!